Com o selo de qualidade, giro noventa e cinco ponto com ponto BR E aí turma, muito bem-vindos a mais uma mega produção por aqui, DJ Duarte Inigualável E essa é a carretinha Arroba Sena CD Carretinha Arroba Sena Impacto perfeito do som automotivo Música Living everything I know is going Time to start again If I lose myself, I've tried I will break the chain I'll go so far, you won't find me I'll free my mind and trust my feet You'll try and try but won't catch me Because the road is calling me I'll go so far, you won't find me I'll free my mind and trust my feet You'll try and try but won't catch me Alô Kaique de Souza Começa daí Que o Inigualável também comanda daqui DJ Duarte Inigualável O som que a galera gosta de ouvir Carretinha Arroba Sena Carretinha Arroba Sena Carretinha Arroba Sena De Vila do Ingramaranhão para todo o Brasil Carretinha Rouba Sela Meu grande parceiro, meu grande irmãozão Kaique de Souza Grande abraço pra você, meu irmão Awww 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 Alô, Zão todo especial, a Kawane Ela e toda a galera aí do Bled, a Sailândia, grande abraço Pra vocês, obrigado pelo carinho, valeu Taline, alô Kawan Ain't no other way that I can spend it Oh, baby, come take all my time Don't make me lose my mind We got all that we need here tonight I'm on the top Even though my fucking can't fight this no more And there's nothing I'd rather do I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you I'm on my head and drive me insane I'm crying your mouth, I still wouldn't shit I'm loving you, taking you, wanting you Oh, I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you I'm stuck with you DJ Duarte inigualável O DJ número um do som automotivo O DJ número um do som automotivo O som da melhor Carretinha rouba a cena Don't stop it Don't stop it Don't stop it You're stuck inside my mind, yeah My kisses, they describe it, hey Oh, you cannot deny it It's you and me, and us, hey I can't believe What you're doing to me You listen about it I think without it What you're doing to me Don't stop it Aloysio, valeu Dona Deusa Grande abraço ao Paulo DJ Vila, o incomparável Tamo junto meu irmão, forte abraço Cause we're on the road We're on the road That's all So So Se inscreva no canal 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 E aí E aí DJ do arte inigualável E aí E aí Qualidade no nível máximo pra você Carretinha Carretinha rouba cena E aí 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 Você E aí E aí E aí E aí E aí E aí A voz E aí E aí E aí E aí E aí A voz que conquistou o Brasil especial também a moçada da fazenda Pau Torto, proprietário é o grande Paulo, e é claro a moçada aí da fazenda Sítio Terra Brasil, Alô Kaique, grande abraço do Inigualável. D.J. Duarte Inigualável CD Carretina Rouba Sema Impacto Perfeito do São Automotivo D.J. Duarte Inigualável D.J. Duarte Inigualável D.J. Duarte Inigualável Música Fernando da PlaySul em Açailândia Grande abraço meu irmão Vai aumentando o volume Todos vocês aí também do Bar do Flash Em Vila do Sete Em Vila do Sete Música 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 DJ Duarte Inigualável O DJ Número 1 do Som Automotivo Música 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 Música